Fala galera, bem-vindo ao canal de card game mais épico do YouTube, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje estou aqui de volta com o Frodo e com o Martin para a gente conversar um pouco mais sobre as regras de Yu-Gi-Oh! Não só o Yu-Gi-Oh! Duel Links como também o TCG. Então hoje como vocês viram aí na thumb, a gente vai falar sobre corrente, a famosa chain e sobre as prioridades, o que é uma prioridade, beleza? Então vamos lá, Frodo! Comece, por favor. Você vai ver que eu vou estar olhando para baixo, que eu estou com uma colinha que eu fiz, que é duas folhas de Word, que o Martin já me xingou por causa disso. Chain é um dos conceitos mais básicos do jogo e um dos conceitos que dá mais dor de cabeça para qualquer juiz, porque embora ele seja simples, ele tem um macete, se eu vou falar assim, que muita gente não domina. Então eu trouxe um negócio mais desplacadinho, talvez vocês não entendam de primeira, então não tenham vergonha, não tenham receio de ouvir a segunda vez. E da maneira também que eu escrevi e eu conversei com as meninas, o que acontece? Eu vou falar alguns termos que a gente vai explicar mais para frente e talvez apareça até em um vídeo 2 ou 3, então talvez você não entenda de primeira isso, mas é normal, a gente vai falar disso hoje. Só um detalhe, para o pessoal que joga Duel Links, tudo é automático. O que a gente está tentando aqui trazer para vocês é explicar o que já acontece automaticamente no jogo. Por que que em certos momentos o cara ativa um efeito e você não consegue responder? Por que que em um determinado momento você ativa vários efeitos e o cara não consegue responder? Então, como é tudo automático, às vezes a gente fica, ah, o jogo está bugado, não está. Então vamos tentar explicar o mais próximo da realidade, o mais próximo do que a gente chama do TCG, né? Então vamos lá. Uma chain é a resolução de múltiplos efeitos. O que acontece? Toda vez que uma carta ou efeito é ativado, você passa o direito de resposta para o seu oponente, a não ser que foram vários efeitos triggers ativados ao mesmo tempo, como acontece muito no Thunder Dragon. Ah, o TCG conhece o Thunder Dragon, se você não conhecer... Não, a gente conhece, o Thunder Dragon está bem no jogo. Se alguém tiver uma dúvida do que é um efeito trigger, volta lá no outro vídeo, olha lá, a gente falou que é um efeito trigger, se você não deu like no outro vídeo, dá like naquele, já dá like nesse, comenta aqui embaixo, se vocês não entenderem, falam, ô, não entendi o que o Frodo falou no minuto 5. Daí dá uma olhadinha lá, ou a gente vai te responder, igual o Frodo falou, vê de novo, porque às vezes o do minuto 5 vai ser explicado no minuto 8, então dá uma olhadinha, vocês vão conseguir entender tudo. E o que acontece? Você ativa um efeito, ou carta, você passa prioridade para o seu oponente, após a ativação, o seu oponente vai decidir se ele vai ativar alguma coisa, ou não, e depois disso, independente da ação que ele escolher, você tem de novo a prioridade. Uma corrente só vai acabar se os dois jogadores chegarem à conclusão que não vão mais ter ativações nessa corrente, e você só pode responder em uma corrente com cartas de velocidade level 2 e 3. O minho spoiler é que cartas de velocidade level 2 são armadilhas normais e contínuas, cartas de magia rápidas, ou efeito de monstros quick plays. O efeito de monstros quick play vai estar escrito na carta, se é ou não, tá? Só um detalhe, hoje a gente não vai falar sobre spell speed, que são as velocidades de magia, armadilha e monstros e efeitos em geral. Então fica tranquilo, o Pedro aqui deu um spoiler do que é o spell speed 2, o que é o spell speed 3, mas a gente vai ter um vídeo dedicado a isso, tá? Então, Pedro, uma pergunta. Então, se eu ativo um efeito, eu passo a prioridade de resposta para o meu adversário. Se ele quiser ativar, beleza, se ele não quiser, a gente não tem corrente, resolve aquele primeiro efeito, acabou. Se ele não quiser, a prioridade volta para você, e daí você vai falar, ah, então eu vou ativar essa outra carta. Perfeito. E depois você passa a prioridade de novo para ele. É sempre esse jogo de cavaleiros. Quero fazer alguma coisa? Sim ou não? Sim. Tá, então faça. Eu não quero fazer nada. Daí eu devolvo para você. Você quer fazer alguma coisa? Daí quando os dois falam não, eu não quero fazer nada, nem você, a corrente termina e a gente resolve ela de trás para frente. Sempre o número maior, que a gente chama de... As efeitos em reposta, a gente dá o nome de Chainlink. E a gente vai escolher do Chainlink maior para o menor. Tá, então para você que joga Duel Links, que é o público que a gente está acessando, quando você faz as Chainlinks no jogo, o primeiro card ativado fica em cima, e aí conforme vão ativando outros cards, eles vão ficando embaixo. Vamos dar só um exemplo para o pessoal, talvez iniciante aí. Então vamos lá. Eu tenho a carta A, ativei a carta A. Aí eu vou falar, Martin, você quer ativar alguma das suas cartas? Aí o Martin vai lá e fala, eu quero ativar a carta B. Ativou a carta B. A carta A está em cima, que foi a primeira. Essa carta A vira Chainlink 1. A carta B vai virar Chainlink 2. Quando o Martin usa essa carta B, ele passa a prioridade para mim. Fala, e aí, você quer responder a minha carta? Eu falo, quero. Eu vou usar a carta C. E aí a carta C vira Chainlink 3 e assim por diante. Foi o que o Fredo falou. A gente vai fazer esse jogo de Cavaleiras, né? Isso. E aí quando resolve, quando for resolver, né? Como o Fredo falou, quando acabou, ninguém mais quer ativar nada, começa a resolver de baixo para cima. Então aquele primeiro efeito, ele vai ser o último a resolver dentro dessa primeira cadeia aí, dentro dessa corrente que a gente fez. É, e uma coisa igual o Frodo falou também, que é importante, é que é um jogo de Cavaleiras. Você vai passando a resposta para outra pessoa. Ah, eu quero ativar. Tá bom, ativa. Depois você ativou. Ah, eu quero responder. Você vai fazendo assim. Quando os dois chegam ao consenso que não vão ativar mais nada, e essa corrente ela tá resolvendo, você tá pegando os efeitos de baixo para cima e tá resolvendo, você não, nenhum dos dois jogadores pode ativar nenhum efeito até aquilo acabar. Quando aquilo acabar, se você quiser começar outra corrente, se você quiser ativar um efeito, tudo bem. Daí já vai para uma outra parte que o Frodo vai explicar para a gente, que é prioridade. Que é o importante dessa corrente. Explica como isso funciona na prática. Só para também continuar ilustrando o que o Martin falou, vocês já devem ter jogado aí, fez algumas correntes dentro do Duel Links, e aí quando começa a resolver, começa a acontecer um monte de coisa rápida. Pá, pá, explode não sei o que, vai para o cemitério, morre não sei o que. É isso. Nesse momento, nenhum dos jogadores pode fazer nada. Você só até pode olhar e ver os negócios que estão resolvendo. É, só esperar acabar. Tá estourando, tá voando as cartas, tá removendo, tá fazendo tudo, espera acabar tudo. Acabou tudo, daí começa a outra parte, que é a parte que vai depender da prioridade do jogador. Que é o que vem agora. Prioridade, muita gente no TCG usa o termo errado, tá? Prioridade é, literalmente, o direito de ação, e é isso. É o seu direito de ação. Quando você tem a prioridade, o oponente não pode ativar cartas e efeitos, a não ser que eles sejam triggers, ou flips. Porque flip tem, como é uma carta muito velha, as regras, eles são meio exclusivas as regras, eles burlam um pouco a mecânica atual do jogo, tá? Foi atualizando o jogo, foi melhorando, e ele chega assim, ah, flip sempre funcionou assim, então, a gente não vai explicar eles. Então, esse negócio de prioridade, tem muito a ver, você, eu tô pegando bastante os exemplos de dual links, pode ver, se você não deixar o seu botão, tirar o dual, e não colocar no on, quando o cara compra um card, toda vez que ele exercer uma ação, comprar um card, se você puder ativar algum efeito nesse momento, você tem, você, você ganha essa prioridade de poder ativar alguma coisa, mas, deu a draw phase, o cara comprou, enquanto ele não fizer nada, você também não pode fazer nada, porque a prioridade de primeira ação, é do dono do turno. Um exemplo bom que, tipo, eu disse isso dos triggers, efeito, efeito de, gatilho, seria o sangã, tem sangã, né? Tem. O que acontece? Por exemplo, ah, você, o sangã morreu no meio de uma corrente, o que acontece? Você vai ver que ele vai ser a primeira coisa a trigar, a prioridade, na próxima corrente, na próxima corrente, por quê? A prioridade deveria ser sua, mas, como tem o efeito que, trigou, né, que a gente fala, que já teve o gatilho ativado, e ele é um efeito obrigatório, você tem que resolver ele, e ele, no caso, ele vai resolver, no primeiro momento, que ele puder, da próxima janela, da próxima janela, da próxima janela. Daí, no caso, por que ele não vai começar no meio dessa corrente? Porque é o que a gente explicou, quando a corrente está resolvendo, você não ativa nada. Como o Frodo falou, o sangão é um efeito de gatilho obrigatório. Quando que vai ser a próxima hora que ele vai poder ativar? Quando acabar a corrente. Então, ele automaticamente vai começar uma corrente nova, ele vai ser a primeira coisa que vai acontecer quando aquela corrente acabar. Isso que é importante. E aí, eu já vou ressaltar um negócio que o Frodo não queria falar, mas, eu já vou falar, que, por exemplo, o sangão é um card bom, porque quando ele cai, ele está escrito, se ele cair, aí, ele vai resolver numa próxima corrente. Se ele tiver escrito... Ele é quando? Ele é quando? Ele é quando obrigatório. Ih, olha a discordia. Eu vou embora. Não, não, não. Discordia. Como assim? Ele é quando? Ele é C. Ele é quando obrigatório. É, galera, próximo vídeo, próximo vídeo, Não, eu, 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 não acredito nisso. Ele, Kerberos, o Mythologic. Olha, eu agora, eu acho que é C, eu vou até pesquisar aqui. Luciano, vê quem vai ganhar esse bagulho. Calma, calma, vamos lá. Sangam? Não é possível, não é isso? Se este card for enviado do campo para o cemitério. eu tenho certeza. Yes! Aqui é diferente, porque não é obrigatório. 20 anos de curso, Frodo. E ela é obrigatório. 20 anos de curso, Frodo. Eu já estava achando que eu estava louco, eu falei, me ensinaram completamente errado. Mas o que eu lembro é o Tênis, irmão, quando eu lanço a carta. Pode ser que na época que lançou não tinha, mas agora... tenta realmente não tinha. Só para quem não entendeu, não viu o primeiro vídeo, o Frodo, ele mexe com o Yu-Gi-Oh! desde que o Yu-Gi-Oh! existe. Então, o Frodo, ele tem literalmente 20 anos de curso. Então, vocês podem zoar ele. Pode botar no comentário. Pode botar, pode botar. Mas, enfim, eu estava correto, e deixa eu continuar a minha linha de raciocínio. que quando uma carta, ela tem um efeito, por exemplo, quando cai no cemitério. Se estiver escrito, se ele cair, esse efeito vai poder ser resolvido na próxima janela de ativação. Se a carta estiver escrito, quando cair, ela deveria ser, esse efeito deveria acontecer, naquele momento, caiu, tem que acontecer. Só que se ele estiver no meio da corrente, como o Martin falou, não tem como acontecer nada. Então, a gente tem o que a gente chama de Miss Time. Você não tem mais como resolver aquele efeito, que é o que acontecia com a Yubel. Você, por exemplo, que você destrói o o Field Spell dele, só que se antes você der para destruir, e o cara der um Cosmic Ciclone antes, você tira ela do campo antes de resolver a destruição. Então, ela tem esse Miss Time que também não consegue resolver. Ó, já vou puxar o gancho, porque falam que deixa as coisas muito complexas. Se você não entender o Miss Time, você é uma pessoa normal. No jogo, até você ter uma certa bagagem, ninguém entende o Miss Time. É difícil. Você finge que você entende, você concorda para não passar vergonha no torneio, mas ninguém entende. Então, se vocês quiserem que faça alguma coisa de Miss Time, comentário. Miss Time é complicado. Miss Time tem que dar uma folguinha. e entendo que Miss Time é algo tão complexo que muitas vezes em torneio os juízes têm que se reunir para ver o que, às vezes, é uma situação tão absurda que você fala, meu, não é possível, vamos pensar, é isso, é aquilo, e aí eles precisam ver como que está escrito a carta. Porque como a gente estava brincando aqui com o Frodo, as cartas mais antigas, elas tinham um texto. Depois de um tempo, teve uma atualização desse texto com os novos termos, ponto e vírgula, dois pontos, ponto, não sei o que. Por exemplo, antigamente você falava, sei lá, este card deve ser, hoje em dia sim, este card ponto. Sabe? É muito mais simples a forma como se escreve. Eu vou dar um exemplo disso aí, só é um adendozinho, não tem a ver com o vídeo, mas só para vocês entenderem o que o Arthur falou, todo mundo deve conhecer no Deolinks o Dragão do Julgamento. Sim. O primeiro texto dele fala, essa carta não pode ser invocada por invocação normal nem baixada, essa carta só pode ser invocada por invocação especial desse jeito. daí a terminologia nova dela, ela fala, essa carta só pode ser invocada de tal jeito. E aí você olha, pô, mas o que isso quer dizer? Pô, quer dizer que você só invoca daquele jeito e você não renasce ele de nenhuma maneira especial. Então, tem essas terminologias também, se você pegar as cartas antigas uma do lado da outra, pega um Dragão do Julgamento da primeira edição que ele lançou e pega o último reprint e você vai ver que é aquilo, está escrito tudo igual, só que eles simplificam em algumas frases. Então, tem bastante diferença. E o Frodo, acho que ele está se vingando de você. Eu não falei dessa carta, eu não sei dessa carta. Mas isso lançou agora, né? Não, faz tempo. Essa carta já está faz um tempo no Duel Links. É o que acontece, eu jogava de Fable desde que lançou e ele é Wayne obrigatório. Não sejam o Frodo, não joguem de Fable. Joguem sim, o deck é legal e saem o cartão nova. Não, o deck é ruim. Enche o saco do Arthur, que daí eu passo minha build para ele, que é malucona e é legal. O que acontece? Eu acabei de descobrir que ele teve errada de Wayne virou If. Isso é... 10 a 0 para mim. Mano, eu nem sabia disso. É que as minhas é velhas, eu leio as minhas cartas. Eu gosto de ler a carta, né? Não decoro. Ainda bem. Pelo menos para a minha moral nos vídeos, pelo menos sou eu que apresento essa bagaça desse canal. Para a minha moral está bom. Para mim está bom. Esse negócio de Wayne, If, a gente já conversou aqui. a gente não vai falar hoje. A gente vai falar em outro vídeo, outra semana, porque eu quero pegar uns exemplos. A gente vai pegar, né? Uns exemplos. Vai explicar outras coisas que nem o Arthur sabia. Sim. Que é que eu acho que é assim, como ler uma carta. Que eu acho que fica melhor que a gente colocar com essa pauta que não é o tema de hoje. Vamos às nossas prioridades. A prioridade é a gente terminar esse vídeo. A prioridade é falar de prioridade. Então o Frodo está puxando ali a primeira coisa, Frodo. O que quer dizer prioridade? Já respondeu. Já respondeu. Beleza. Depois de receber eu falar isso aí. Vamos recapitular, galera. Frodo, o que você faz quando você tem a prioridade? Você é o jogador do turno e tem a prioridade. O que você faz? Você pode ou invocar, fazer uma acham que não gera Shen, que é a melhor resposta que eu posso ter, ou ativar uma carta ou efeito, ou passar a prioridade. Certo. Então, um exemplo de passar a prioridade é vamos supor que eu compro e eu não posso usar nenhuma carta da minha mão. Enquanto eu não falar para o oponente que está passando a prioridade, não passou. Ela é comigo. Se eu falar não fazer nada, passo. Você está automaticamente abrindo mão daquilo. É literalmente passar a prioridade. Eu sei que parece um conceito bobo, simples, mas que vai fazer muito sentido a hora que a gente for explicar a questão das velocidades. Porque se a gente não sabe o que é prioridade e em que momento eu posso ter prioridade em certa situação, a gente também não vai conseguir entender o que é essa velocidade de ação. Uma coisa importante, o dono do turno sempre começa com a prioridade. Então você começa draw phase, que é a prioridade do jogador do turno. Depois ele passa a prioridade para o oponente, depois ele faz uma ação. Daí ele diz, eu quero ir para stand by phase. Fase de espera, né? Antes de você ir para a fase de espera, você perguntar para o oponente, eu quero ir para a fase de espera. Você passa para eu dar para ele e daí você pergunta, você quer fazer alguma coisa? Daí ele vai dizer, sim, eu quero, não, eu não quero. Daí quando os dois concordam, ele vai para stand by phase. Ó, só para vocês entenderem, né, quem nunca jogou TCG, basicamente é assim, ó, draw phase, alguma coisa? Eu fiz a ação de comprar, perguntei para o meu oponente, você quer fazer alguma coisa? Não. Estou na stand by, fiz a ação de ir para a stand by, alguma coisa? Não. Main phase. Aí quando eu falo, main phase, vou fazer a primeira ação, aí ele tem que esperar essa primeira ação para que ele possa reagir de alguma forma. Ah, tem um negócio legal que aconteceu no TCG também, que é assim, tudo isso que a gente está explicando é o que está no livrinho de regra, é o... o livrinho é o Yu-Gi-Oh! 101, que eles falam lá fora. Então, no livrinho de regra está assim, para você ter um jogo fluido, você faz isso de uma maneira mais natural, se você quer ativar, você fala. o que a gente sempre recomenda é, vamos supor que você tem uma carta que você quer ativar na stand by phase. As mudanças de fase, você passa a prioridade para o oponente. Então, está no turno do Frodo. Eu quero ativar uma coisa na stand by phase, se ele quiser passar direto para a main phase, você fala, não, peraí, na stand by phase eu tenho uma ação. Declara. Sempre declara. É melhor ter mais informação do que menos. Se você tiver mais informação, se você jogar da maneira certa, você nunca vai ter problema. E também você deixa o jogo mais fluido, você não precisa pedir para o cara ficar explicando tudo. Mas, por exemplo, você tem uma ação e você quer fazer, pede a prioridade daquilo. Ó, o Frodo, draw stand by main phase. Não, pera, na stand by eu vou fazer uma coisa. tudo bem, ativa a sua carta. Ativou, quer responder Frodo? Não, não quero. Beleza, resolve, vamos para a próxima fase. É o jeito mais fácil de vocês jogarem, nunca vai ter erro. E só o que o Marcio está falando, só um adendo, muitas vezes, os roubos, digamos assim, acontecem por essa falta de comunicação. Às vezes o cara sabe que ele poderia falar draw phase, stand by, main phase. E o cara faz uma ação sem falar. Então, comprou, não falou nada, aí ele faz uma ação. Aí você vai falar com ele e o cara fala assim, não, 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 mas eu ativei isso. Não, 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 eu estou na main phase. Como é que você sabe que você está na main phase? Porque, então assim, essa falta de comunicação muitas vezes é uma forma de o cara dar uma roubadinha. Vou dar um exemplo, quem me deu esse exemplo foi a Júlia, que para quem não conhece, a Júlia é uma das encabeçadoras do programa de juízo do Yu-Gi-Oh! Ela é uma das pessoas que fundou, é uma americana, tudo, ela que cuida disso aí. E ela falou uma vez num evento que eu estava trabalhando, ela também estava, ela falou, o Yu-Gi-Oh! é um jogo de duas pessoas. Se for para você jogar sozinho e não falar nada, você fica em casa. Então, se você estiver jogando com alguém, se comunique, fala o que você está fazendo, que você nunca vai ter problema nenhum e o jogo vai ficar mais divertido para os dois. Show. Ele falou, fica em casa jogando, pensando no Duel Link, gente, foi mal. Olha, mas é que a máquina faz os trampos, então... Mas se eu tivesse chat, você falaria no chat. Mas vale lembrar que no YCRS tem em vez de Duel Link, então pode ir lá jogar, a gente está convidando, tá? Mas então, isso de prioridade, para ter uma ideia, está na página 45 a 48, mais ou menos, do Rollerball 8.0. É? Você acha que eu fiz de cabeça? Não, não. Aqui não é pouca porcaria, é muita porcaria. Bom, espero que vocês tenham entendido o que significa corrente, o que significa prioridade. A gente no próximo vídeo vai falar mais um pouquinho sobre a prioridade e adentrar a ideia das velocidades de spell, as velocidades, a spell speed 1, 2, 3. E é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem, enche o saco do Fro, enche o saco do Martin, se vocês falaram alguma besteira, se eu falei alguma besteira. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês gostariam que a gente tenha algum outro tema dentro da parte de jogadas e de ruling, né? Para a gente começar a conversar. Fechou? Espero vocês no próximo vídeo. Valeu e fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri